Esse programa é livre para todas as idades. Regalado do canal Fornet TV, tudo bem com vocês? Nessa quarta-feira eu venho trazer um aplicativo pra você tirar todo o seu travamento da sua lista no seu TV Box. Esse aplicativo pode resolver todo o seu travamento. Esse aplicativo é um aplicativo 100% legal que está na descrição desse vídeo. Se você não for inscrito no canal Fornet TV, se inscreva no canal Fornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho pra vocês. Vocês querem parar de esquentar sua cabeça com seu TV Box depois da nossa vinheta, família? Depois da nossa vinheta, vamos pro nosso vídeo. Se você não for inscrito no canal Fornet TV, se inscreva no canal Fornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho pra vocês. Jorge, eu coloquei uma lista no meu TV Box ou no meu celular com a plataforma Android e ele está travando muito. O que eu faço pra resolver? Esse aplicativo que está na descrição desse vídeo é um aplicativo 100% grátis e 100% legal. Ele pode resolver o seu problema de travamento da sua lista. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Totalmente fácil. Jorge, pra que serve um VPN? O VPN vai tirar sua conexão estável do Brasil e jogar em servidores fora do Brasil. É muito utilizado no Brasil e também na China. Ele vai te dar uma estabilidade muito grande na sua internet. Vocês podem ver que ele tem muitos servidores fora do Brasil que você pode fazer sua conexão. Se você está com seu TV Box na sua lista e está travando muito, coloque esse aplicativo que pode resolver todo o seu problema. Jorge, esse aplicativo só pega em TV Box? Não, esse aplicativo pega em qualquer plataforma Android. Vocês podem ver. Eu vou fazer um teste no smartphone pra vocês verem como é que é prático. Eu vou procurar aqui um servidor. Vocês podem ver que tem muitos servidores fora do Brasil. Você procura o seu servidor desejado, vai tirar sua conexão estável do Brasil e jogar em servidores fora do Brasil. A mesma coisa você vai fazer no seu TV Box. Vocês podem ver que tem muitos servidores. Um aplicativo 100% grátis, 100% legal na descrição desse vídeo. Vou conectar no servidor dos Estados Unidos. Ele foi pra cima. Aí você dá permissão ao servidor. Ele vai tirar sua conexão estável do Brasil e jogar em servidores fora do Brasil. Você pode ver que ele está tentando a conexão a um servidor fora do Brasil. Um servidor americano que ele vai fazer a conexão. Totalmente fácil. Ele vai tirar sua internet estável do Brasil e jogar em servidores fora do Brasil. E outra coisa. Ele tem muitos servidores americanos. Ele não tem só um servidor americano. Vocês podem ver aqui. Vou conectar aqui no primeiro servidor americano pra vocês verem. Vou dar permissão ao servidor. Ele vai tirar minha conexão estável do Brasil e jogar em servidores fora do Brasil. Agora vocês podem ver. Ele tirou minha conexão do Brasil e jogou em servidores americanos. Meu celular já está conectado no servidor americano. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Essa foi a nossa videoaula de quarta-feira. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino pra receber nossas notificações. Canal Infornet TV. O único canal do povão. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. O único canal do povão. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. E aí